Oi amiga! Ui! Você tem alguma novidade? Sim, eu ganhei 100 milhões zero de Robux. Meu Deus! Vai lá se trocar! Ok! Você tá perfeita? Sim, agora tá o pobre pedida e horrível. Eu não sabia que Robux mudava as pessoas. Agora estou sozinha sem amigos e sem ninguém. Porque ela me abandonou por causa de Robux. Vou pedir Robux para minha mãe. Alô mãe, você pode me dar 100 milhões zero. Zero, zero, zero de Robux. Sem felhar, querida. Aí, estou muito feliz. Vou lá me arrumar. Amei minha skin nova. Agora vou viver feliz para sempre com meus Robux. Vou arrumar um namorado. Pensando bem, sou muito nova para namorar. Fim. Aproveite a música no final. Frisa! Frisa! Por que você matou o curirim? Eu estou nervoso. Eu estou nervoso. Frisa! 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 Obrigado.